Soprarei a Tua Palavra Por caminhos e baixos horizontes Carregando a força do amor Para estender o Teu céu nesta terra Vazia com dor Seguirei a Tua Luz Buscarei até encontrar Esses homens perdidos, escondidos Sem força para amar Seguirei a Tua Luz Buscarei até encontrar Esses homens perdidos, escondidos Sem força para amar Por caminhos e baixos horizontes Carregando a força do amor Para estender o Teu céu nesta terra Vazia com dor Seguirei a Tua Luz Seguirei a Tua Luz Buscarei até encontrar Esses homens perdidos, escondidos Sem força para amar Seguirei a Tua Luz Seguirei a Tua Luz Buscarei até encontrar Esses homens perdidos, escondidos Sem força para amar Pelo mundo inteiro Quero anunciar A Tua Palavra para Te alcançar Senhor Senhor Dá-lhes um sinal Que o caminho é perfeito Que o caminho é perfeito Que o caminho é perfeito Seguindo os Teus passos Teu olhar profundo Seguirei a Tua Luz Buscarei até encontrar Esses homens perdidos, escondidos Sem força para amar Seguirei a Tua Luz Buscarei até encontrar Esses homens perdidos, escondidos Sem força para amar